De volta, de volta. De volta, fala junto. De volta. Sejam bem-vindos novamente. Já fala que a gente voltou aí. Chama os amigos, família, vizinha, papagaio, todo mundo. Chama a vizinha, que tem muito babado agora, né? Vamos direto agora para a André Coraza. Estava com saudade de fazer um link com a senhora ao vivo. Ela nos eventos de novo, graças a Deus, né? Os eventos voltaram. A André Coraza está feliz, podendo trabalhar dignamente, né, André Coraza? Você está com quem aí? Boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite, Febito. Eu estou com a Thaís Brás. Nós estamos em um evento aqui em São Paulo que fala de beleza. E o pessoal está cantando ali em cima do palco. Está uma loucura. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir aí. Mas Thaís, que já fez algum procedimento cirúrgico, que foi aqui na testa. Você tem vontade de mexer em mais algum lugar, Thaís? Boa noite, gente. Então, eu sou daquelas que, assim, a gente tem que fazer o que se sente bem, entendeu? A testa era uma insegurança minha. E eu, assim, me senti muito bem depois que eu fiz a cirurgia. Se outra coisa me incomodar, eu faria. Mas é claro que com muita responsabilidade, também a gente não pode criar a nossa cabeça e querer mudar tudo. Assim, a testa, desde criança eu tive essa insegurança, entendeu? Então, só alguma coisa que tiver, tipo, mexe de cara na minha autoestima e eu tiver a oportunidade de fazer, eu sou a favor, entendeu? É claro que, né, com responsabilidade, também não vou fazer tudo. Não vou, né, virar a barbe. Mas é isso. Mas tem uma parte do corpo que você não precisa mexer, que é o bumbum. Gente, esses dias ela postou uma foto e você estava aqui em praia. Não, eu não estava na praia, eu estava aqui em São Paulo. Era em São Paulo? Era. E aí você postou de biquíni de costas, um biquíni preto. Exatamente. Meu Deus! Quantos comentários você teve naquela foto? Gente, é, ali foi um biscoito, né? Eu gosto de pessoas assim, elas produzem. Não, então, é, mas precisa treinar mais. Precisa treinar, estou treinando bastante, para dar uma melhorada. Melhor impossível. Meus amores, é com vocês aí no estúdio, porque eu vou ter muito trabalho por aqui. Obrigada, André Corazza, Thaís Brás, que eu acho gatíssima.